Oi gente, tudo bem com vocês? Começa tudo bem. Gente, o seguinte é isso. 5 horas da tarde, vai ter uma live aqui no meu canal, tá? E espero vocês aqui, tá bom? Vai ser eu e o canal Mulher Maravilha, nós vamos entrar online aqui e a gente gostaria que vocês fizessem algumas perguntas pra gente, tá bom? Então é isso aí.